Olá a todos, eu sou Helder Martins, quero dar uma dica a você que tem uma Sony da série Alpha, como esta aqui, a 6500, mas certo para as full frames, como a A7, a 7S, a 7R, para poupar bateria, possivelmente vai-lhe poupar até uns 30% da bateria. E o que é? Deve de ir aqui ao menu, à parte sem fios, o modo do avião, assim conforme é nos celulares, quando se liga o modo avião dura muito mais, a mesma coisa acontece aqui com a bateria da câmera, portanto se não ligam, e normalmente pouca gente utiliza a sua função, normalmente para enviar umas fotografias para o celular, mas aí liga na hora, então pronto, deixa essa parte ligada, fica aqui com o aviãozinho no display, quando está mostrando o display, total, quer dizer que está nesse modo avião, e serve simplesmente para isso, para desligar o Wi-Fi dela, e que vai fazer você ganhar bateria, ok? É tudo, abraço e até mais!